Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser tirando algumas dúvidas que vocês tiveram lá no Instagram, nas minhas outras redes sociais e aqui no YouTube sobre a minha penteadeira. O tamanho que ela é, quanto que custou, se já veio as lâmpadas ou não. Vou tirar todas as dúvidas de vocês. Então, se você gosta, esse tipo de vídeo, quer dar uma conferida melhor aqui sobre o assunto da penteadeira. Tem outros vários vídeos também mostrando o tour da penteadeira, organizando quando eu comprei. Então, vocês têm vários vídeos aqui sobre ela, mas hoje eu vou tirar várias dúvidas de vocês sobre a minha penteadeira. Sobre o tamanho da minha penteadeira, que era uma dúvida que vocês tiveram, porque aqui no vídeo vocês não conseguem ter a proporção mais ou menos do tamanho dela. Ela tem desde aqui do chão até aqui um metro e meio de altura. O tamanho dela aqui, de largura, é de um metro e vinte e dois. Então, ela tem um metro e vinte e dois. Ela não é tão pequena. As gavetas, elas são bem profundas, ó. Elas são fundinhas. Então, tem maquiagem que eu consigo deixar de pé, mas a maioria fica deitadinha aqui. Mas ela é bem profunda também, bem larga aqui, né? As duas da frente também são assim, né? Ó, são da mesma altura. Já as de baixo, essas aqui, gente, elas são bem fundas. Nossa, bem fundas mesmo. Então, cabem vários produtinhos de pé, como creme, hidratante, produtinho de skincare. No entanto, na outra gaveta, é produtinho de skincare que eu tenho, ó. E todos estão de pé. E mesmo assim, ainda sobra espaço, porque, ó, a gaveta, ela vem até aqui da altura, ó. Ó, o tamanho. Então, ela é bem espaçosa. Então, aqui embaixo cabe creme, shampoo, de pezinho, tudo sem precisar deixar deitado, pra ter perigo de cair e derramar nas gavetas, né? Eu gostei. Por isso que eu gostei. Quando eu vi ela, tem vídeo aqui, na... Eu atrás da minha penteadeira, né? Quando eu tava indo atrás dela. Então, eu encontrei, foi na primeira loja que eu encontrei aqui na minha cidade. Ela. Então, quando eu vi essas gavetas, que elas são mais fundas, essas duas... Eu falei, nossa, essa sim vai ser boa, porque vai dar pra os produtinhos ficarem de pé e não vai ter perigo de derramar na minha penteadeira. Então, eu gostei bastante do tamanho dela, gente. Amei. A outra dúvida que vocês tiveram era sobre as lâmpadas. Se já vem instaladas lâmpadas... Lâmpadas, lâmpadas. Se ela já veio com as lâmpadas ou eu mandei instalar... Então, a penteadeira, ela veio sem as lâmpadas. Só as lâmpadas aqui. Mas elas já vieram todas instaladas esses bocals. Deixa eu tirar aqui uma lâmpada pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ela já veio tudo instalada. Então, já veio esse bocal aqui pra colocar a lâmpada. Veio toda a instalação aqui atrás com o fio. Veio também esse botãozinho aqui, que é o liga e desliga dela. É, esse botãozinho já veio também. Então, ela já veio tudo com a função pra colocar a lâmpada. Então, ela não veio lisa aqui. Eu acho que a dúvida de vocês, né, que vocês tiveram... Se ela veio lisa aqui, sem esses furinhos já pra colocar a lâmpada. E eu que mandei furar e colocar. E não. Ela não veio lisa. Ela veio já com todos os furinhos aqui pra colocar as lâmpadas. Ó. As lâmpadas não incluíram no valor dela. Então, eu tive que comprar separadamente cada lâmpada. Então, lá mesmo onde eu comprei já tinha as lâmpadas. É... Eu tinha o valizinho no valor de trinta e poucos reais. Que era de desconto. Por conta já de ter comprado a penteadeira. Então, ficou bem baratinho. Saiu nove reais cada lâmpada. Ela é de nove volts. Então, mas eu quero colocar umas amarelinhas pra ficar diferente. Então, já veio com o lugar onde eu colocar as lâmpadas. Mas as lâmpadas eu tive que comprar separadamente. E ela é camarinha, assim, com esse tipo de lâmpada. Não é aqueles LED. É a lâmpada mesmo. Então, essa era uma dúvida que vocês tinham. Sobre a banqueta dela. Ela já veio também junto, pessoal. Já veio tudo juntinho. A banqueta com a penteadeira. Então, é incluso os dois. É um kit, né. Já vem tudo pronto. E não teve como eu escolher cor, de banqueta, nada. Porque era assim. Era essa a opção que eu tinha pra fazer a escolha. O porquê que eu escolhi essa penteadeira e não as outras que eu tinha mostrado pra vocês. Gente, eu achei ela muito bonita. Ela é um modelinho bem rústico. Por conta, assim, dos pezinhos ser assim, ó. É tudo de madeira, esses pezinhos. E por conta do jeito que ela é formada, gente. Tinha umas outras penteadeiras que elas eram quadradinha inteira, né. E essa não. Ela é toda desenhadinha aqui no espelho. Aqui tinha o vidro. Eu tinha visto uma outra que não tinha vidro. Que ele era 989. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês conferirem que a moça me mandou. Ela também é um modelinho rústico. Só que ela não tinha vidro. E se eu não me engano, nem a gavetinha aqui. Era só duas gavetinhas ali. E era menor que essa. E por 998. Então, deixa eu deixar a foto aqui pra vocês verem, né. Como que ela era. Então, por isso que eu escolhi essa, gente. Eu me encantei. Achei muito bonita. Mandei mensagem pro Maurício falando, assim. O que você acha? É bonita? O Mauro, nossa. É muito linda essa. É diferente, né. Por ser com lâmpada também. Fica mais claro. A iluminação. Até pra eu que gravo aqui. É boa. E por ter vidro, gente. Aqui em cima, ó. Olha a estética que fica da maquiagem. Você consegue observar tudo que tem aqui nessa gaveta de preparação de pele. Então, esse foi um dos motivos também que me decidiu escolher essa penteadeira. Então, agora deixa eu falar pra vocês o valor que deu e aonde eu comprei essa penteadeira. Eu apaguei aqui as lâmpadas. Porque senão dá um desfoque aqui na câmera. Não aparece bem. Fica dando uns pobreminha. Então, aonde é que eu comprei essa penteadeira? Vocês viram tudo o tour aqui que eu fiz atrás da minha penteadeira nova. Eu fui numa cidade vizinha onde tinha Magazine Luiza, Casas Bahia. E eu não encontrei fisicamente. Era somente pelo site. É uma compra online. Eu não encontrei essas penteadeiras, gente. Procurei. Fui. Não tinha nada, nada, nada. Tipo, pra você ver ali pessoalmente como é que ela é. Porque como eu nunca tive, eu não sei como que era pessoalmente, né. E eu queria ver assim, olhando ali pra eu me poder escolher. Então, nas Casas Bahia e na Magazine não tinha a pronta entrega somente pelo site. Então, não compensava até porque ia demorar um pouco mais pra vir, né, pela internet. Eu não queria comprar pela internet. Daí, o que que eu fiz? No outro vídeo eu também mostrei aqui que eu fui aqui nas lojas de móveis aqui da minha região, na cidade onde eu moro. Eu fui em todas as móveis, móveis, né, todas as lojas de móveis aqui da minha cidade. E na primeira loja que eu fui não tinha presencialmente. Na segunda loja tinha uma que era igualzinha a que tinha lá no Mercado Móveis, lá na outra cidade. E eu não gostei. Era R$998,00, eu não gostei. Daí, eu fui nessa loja na qual eu mostrei pra vocês essa penteadeira aqui, ó. E eu, quando eu cheguei lá, eu falei, moça, tem penteadeira? Assim, ela me mostrou. E eu achei muito bonita. Porque, tipo, é um modelo rústico. Eu achei muito bonita. As gavetas eram da maneira que eu queria. Aqui, tipo, era tudo da maneira que eu queria. Só que eu queria dar mais uma olhada. Pra mim, ter certeza que realmente ia ser essa. E eu fui numa outra loja. Tinha também umas penteadeiras. Só que daí, aqui embaixo, elas eram portinhas só, sabe? Eu queria que fosse gaveteiro. Só gaveteiro. E não tinha só com gaveteiro. Era com portinha embaixo e os gavetas em cima. E não tinha vidro. Era lisa, entende? E tinha divisória dentro aqui, mas não era lisa. Daí, eu mostrei pra vocês, né, nesse vídeo. Mas sabe quando o coração dispara? Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Não é. E ela mostrou umas também pra encomendar. Chegava na mesma semana pra encomendar nessa loja de imóveis. Ela me mostrou vários tipos. Até uma que eu mostrei agora um pouco pra vocês. Foi o que elas tinham mostrado. Só que eu não gostei muito, gente. Não sei. E também porque eram bem mais caras algumas, né? Daí, eu peguei, voltei pro carro. Peguei ele pro meu marido. Contei um negócio que tinha acontecido lá. Porque vieram falar pra mim que penteadeira é pra criança, gente. Vocês acreditam? Uma pessoa veio e eu tava olhando a penteadeira. Veio, nossa, mas penteadeira é pra criança, né? E assim, pra mim, gente. Eu fiquei quieta porque é uma pessoa que tá de mal com a vida mesmo, né? Porque eu sei que não é uma coisa que eu queria muito. Não tem nada a ver. Que é só pra criança, que é só pra adulto e blá blá blá. Porque a pessoa veio ali pra cutucar. Daí, eu peguei, entrei no carro. Falei, por uma hora, o que você acha? Daí, ele viu? Aquela é bonita mesmo. Vamos lá. Daí, eu peguei e fui lá com ele ver. E realmente, eu decidi comprar. Então, eu comprei aqui numa loja física da minha cidade. Não tem... Essa loja física, ela não tem online, gente. É somente na minha cidade. Então, vocês não vão conseguir encontrar. Se vocês forem de outra região, querer comprar online ou querer encomendar. Vocês não vão conseguir encontrar porque ela é aqui da minha cidade, sabe? É a Gasperin. Então, é aqui da minha cidade mesmo. Essa loja de móveis que eu encontrei essa penteadeira. E eu não tinha encontrado esse modelo em nenhum lugar, gente. Em nenhum lugar. Tipo, parece que só tinha ali. Não tinha em nenhum lugar. Até pela internet eu pesquisei pra mim conferir os preços, né? Mais ou menos. O quanto que tava. Não encontrei. Desse modelo, assim, com vidro, camarim, desse jeito, com esse tipo de gaveta, eu não encontrei em lugar nenhum. Nem pela internet e em nenhuma outra loja. Somente nessa loja aqui da minha cidade. Então, fica mais difícil pra vocês, se vocês quiserem comprar. Eu sei que muita gente pergunta pra poder comprar também. Eu não comprei na internet em nenhuma loja que tenha em todo lugar que vocês possam comprar. É uma loja somente que só tem aqui na nossa cidade, sabe? É uma loja daqui mesmo, assim, na nossa cidade. Então, fica meio difícil, né? Pra vocês encomendar. Mas é a loja Gasperin aqui da nossa cidade. O valor que deu, gente. O valor dela foi R$1.100. Então, R$1.100 incluindo a penteadeira, senha, as lâmpadas que eu já falei pra vocês e a banqueta. É o valor que mais ou menos tá quase padrão, gente. Desses modelos aqui em qualquer outro lugar. E eu achei em conta por ela ser bem diferente. Então, foi R$1.100,00 pra quem tava em dúvida do valor. E queria saber o valor, porque eu sei que vocês gostam de saber valor, gostam de saber o que comprei. Então, foi esse as dúvidas que vocês tinham sobre a minha penteadeira. Espero ter sanado todas as dúvidas. Mas se você tem mais ou alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. com o maior carinho. Eu vi que vocês tinham dúvida do tamanho, como que ela era, da onde que foi comprado, que valor. Então, nesse vídeo aqui, eu vim esclarecer tudo sobre a nossa nova penteadeira, né? Porque vocês fazem parte de tudo isso e vocês sabem muito bem. Mas, então, muito obrigada por assistir até aqui. Se você quer de paraquedas nesse vídeo, não é inscrito no canal, já se inscreve. Vai estar ajudando muito o nosso canal. Aqui eu tenho vídeos a semana inteira postando pra vocês. Então, tem muito conteúdo legal. Tem outros vídeos mostrando a penteadeira aqui também, mostrando as que eu fui ver. É só entrar aqui no meu perfil, ver. Tem outros vídeos anteriores a esses pra vocês conferirem também sobre a penteadeira. Porque eu sempre gostei também de ver vídeos de penteadeira do que jeito. Mas é isso, pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like. Me sigam nas outras redes sociais. É a Daniela Fogaça lá. Eu também tô sempre conversando com vocês no tempo real. E é isso. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.